Vai falar sobre mecânica quântica, já tivemos duas palestras de relatividade e a última já foi utilizando interferômetro, portanto já estamos aproximando da mecânica quântica. E agora vamos para o infinitamente pequeno com o Luiz, que é professor no Rio de Janeiro, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências desde este ano e que trabalhou em vários lugares na Europa, desde Paris, Alemanha, vários lugares em Paris na realidade, e que agora nos vai então falar sobre ótica quântica e o infinitamente pequeno. Bom dia, boa tarde a todos. Eu já fui avisado aí que eu posso alongar a palestra em virtude da chuva, mas eu vou procurar não fazer isso. É um prazer estar aqui, já vim aqui outras vezes para dar palestras nesse auditório aqui, então é um auditório familiar para mim. A palestra que eu vou dar vai de certa forma fazer contato e complementar as duas palestras que foram dadas antes, aqui nesse mesmo local. Eu vou partir da hipótese que há pessoas aqui que nunca viram mecânica quântica. Então eu vou começar do iniciozinho. Quem já viu, tenha paciência, depois eu acho que vou dar algumas informações novas mesmo para quem já viu física quântica. A nossa história, aliás, nas duas palestras isso foi dito, né? A nossa história começa há 100 anos atrás, não é isso? Então a nossa história também começa há 100 anos atrás e começa com um grupo de jovens, homens e mulheres, que desenvolveram a física quântica na primeira parte do século XX. As forças motrizes, a grande motivação desses jovens era a curiosidade e a paixão pelo conhecimento. De fato, eles não tinham a menor ideia de possíveis aplicações do que estavam desenvolvendo. Eles estudavam a física quântica porque queriam entender o mundo que os cercava e descobriram coisas fantásticas que os apaixonavam. No entanto, 100 anos depois que começou a física quântica, e ela começa com observações do Max Planck, em 1900, 100 anos depois, saiu um artigo no Scientific American, cujo título era 100 anos de mistérios quânticos, feito pelo Max Tegmark e o John Wheeler. O John Wheeler foi mencionado aqui numa palestra anterior. E nesse artigo do Scientific American, eles mostram que, em 2000, no ano 2000, cerca de 30% do PIB norte-americano era baseado em invenções tornadas possíveis pela nova física quântica. a física quântica que foi desenvolvida no início do século XX. De semicondutores em chips de computadores, a lasers em reprodutores de CDs e DVDs, a aparelhos de ressonância magnética hospitais e muito mais. De fato, aquela nova teoria da natureza, desenvolvida por aqueles jovens motivados pela curiosidade, pela paixão, pelo conhecimento, mudou o nosso mundo, mudou o nosso cotidiano. O laser que foi desenvolvido graças à física quântica é hoje usado em cirurgias de pele, de olho, na gravação de discos lasers e DVD, na leitura de códigos de barra. E, além disso, a ressonância magnética nuclear desenvolvida também, graças à física quântica, empregada em hospitais, permite, hoje em dia, acompanhar o cérebro humano em funcionamento, dinamicamente. Como é que funcionam as várias regiões do cérebro quando o indivíduo é submetido a certas questões ou a certos trabalhos. Foram desenvolvidos também relógios atômicos que têm precisão de um segundo em 10 milhões de anos. E esses relógios atômicos são fundamentais para o funcionamento, por exemplo, do GPS. Então, a presença da física quântica no nosso cotidiano hoje é impressionante. Vocês veem também aqui uma CPU de computador, o transistor e os novos circuitos miniaturizados foram possíveis também graças à nova física quântica. E é interessante o contraste entre essas aplicações todas e o espírito de quem desenvolveu a física quântica, que era essa. Eles jamais falavam sobre aplicações, mas falavam sobre a beleza do universo que eles estavam desvendando naquela época. No final do século XX, desenvolve-se uma nova tecnologia quântica. Algo que também, mesmo fundadores da física quântica, não tinham claro o que aconteceria, foi a possibilidade de manipular átomos individuais. Então, o que vocês estão vendo aqui não é uma simulação. Foi um filme feito pelo Heiner Blatt, em Innsbruck. E esse filme mostra sete íons. São átomos que têm uma carga elétrica, porque perderam um elétron. Esses sete íons estão oscilando numa armadilha eletromagnética que produz um movimento harmônico desse conjunto de íons. Você pode ver os íons, porque eles são iluminados com os lasers, e os lasers vêm para os nossos olhos, ou para a câmera que filmava, e mostram, então, esse movimento dos íons. É possível também ter outros modos de vibração. Por exemplo, isso aqui é o modo sanfona dos íons, e você consegue controlar esses diferentes modos de vibração dos íons em uma armadilha. Pelo pioneirismo no desenvolvimento dessa tecnologia, o David Weyland ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2012. Outro exemplo também de controle extremo de partículas individuais pode ser encontrado na área da física, que se chama eletrodinâmica quântica em cavidades. Trata-se aí de prender um campo, de fato, mesmo um único corpúsculo do campo eletromagnético, que é um fóton entre dois espelhos, que estão entre os melhores espelhos do mundo, altamente refletores, baixíssimas perdas. Então você pode prender um fóton, ricocheteando entre os dois espelhos, durante o intervalo de tempo da ordem de fração de segundo, um décimo de segundo. Faça uma conta aí, especialmente os alunos, em um décimo de segundo, qual é a distância percorrida por esse fóton? Ora, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Em um décimo de segundo, aquele fóton percorre 30 mil quilômetros, ou seja, quase a circunferência da Terra, mas dentro daquela cavidade. Então esse fóton é preso aqui dentro, e ao ser preso, você manda um único átomo que interage de forma controlada com esse único fóton. Então essa interação controlada entre o átomo e o fóton, você pode usar para mudar o estado do campo, o que a gente chama de fazer uma engenharia de campo eletromagnético, ou então para medir o estado do campo. E é um aparelho de medida tão sensível que esse átomo é sensível a um único fóton. Você pode detectar se há um fóton ou zero fótons na cavidade usando esse tipo de experimentos. E também pelo pioneirismo no desenvolvimento desse tipo de experiência, o Sérgio Arós ganhou junto com o David Weiland o Prêmio Nobel em 2012. O Sérgio Arós tem sido um colaborador constante da física brasileira. O Paulo Lúcio Senzai, que fez o doutorado lá no grupo do Sérgio Arós, nós temos uma colaboração intensa também com ele lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outro exemplo também desse controle são esses chips atômicos. Eles diferem do chip de computador, porque no chip de computador você conduz elétrons de um ponto para o outro. Esses chips atômicos, eles produzem campos eletromagnéticos que prendem átomos próximos à superfície do chip. Em vez de conduzirem elétrons, eles conduzem átomos de um ponto para o outro. Esse filme que está sendo... Bom, isso aqui mostra... A mosca não está segurando esse conjunto de átomos aqui, não. Isso é só para dar a escala dessa foto. Então, aqui vocês têm um conjunto de átomos que está num estado muito peculiar da matéria, chamado condensado de Bose-Einstein. São átomos muito frios, que então se aglomeram e fazem essa nuvenzinha aqui. E com esse circuito, é possível transformar, transportar o átomo dessa região para essa. E esse filme também, não é uma simulação, é um filme, ele mostra a nuvem atômica indo de um lugar para o outro, como se fosse uma correia de fábrica que leva os átomos de um ponto para o outro. Então, esse Ted Hentz, que de fato produziu essa foto e esse filme, fez vários experimentos relevantes nessa área, mas não só nessa área, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2015. Então, vocês veem que essa... Foi para o desenvolvimento na área de espectroscopia. Bom, vocês veem que essa área de física está sendo reconhecida por prêmios Nobel, mas, mais que isso, é uma área que nos leva a pensar conceitualmente no que significa lidar com um único átomo, com um único fótem, uma cavidade. Ela também tem aplicações pensadas, algumas delas já concretizadas, outras que são ainda um sonho, não se sabe se vão funcionar ou não, eu vou descrevê-las ao longo dessa palestra. Esses experimentos aqui parecem contradizer uma frase que o Schrodinger escreveu nesse artigo em 1952. O Schrodinger foi um dos fundadores da física quântica. Em 1952, ele escreveu o seguinte, escreveu em inglês, eu traduzi para o português, ele escreveu que nunca realizamos experimentos com um único elétron ou átomo ou uma pequena molécula. Em experimentos pensados, supomos às vezes que isso é possível. Invariavelmente, isso leva a ridículas consequências. Dizer que se realizam experimentos com partículas únicas é equivalente a dizer que se criam ictiosaurios no jardim zoológico. Bom, isso aqui é um ictiosauro, está certo? É um monstro pré-histórico. E se nós pensarmos nos progressos da energia, da engenharia genética, nós vamos perceber que, de fato, o Schrodinger não estava errado. Ele estava muito próximo da verdade, a gente pode considerar essa frase como uma fantástica premonição. Estamos muito perto de fazer engenharia genética, e, ao mesmo tempo, estamos lidando com átomos e fótons individuais em experimentos. A motivação do Schrodinger para dizer isso, no entanto, é muito profunda. A física quântica, como nós vamos ver, ela lida com conjuntos, ela lida com probabilidades. E se você quiser verificar a física quântica, de fato, você tem que fazer, mesmo lidando com um único átomo, um único fóton, repetir o experimento várias vezes para ter uma estatística que você vai comparar com a física quântica. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho atrás e ver o que a física clássica diz sobre a luz. E depois nós vamos ver o que a física quântica diz sobre a luz. Então, para a física clássica, a luz é uma onda, isso já foi mencionado aqui em palestras anteriores, e essa onda é descrita pelo eletromagnetismo de Maxwell, que deu uma contribuição fantástica à unificação da teoria eletromagnética. Uma onda é caracterizada por um vale, uma crista, e um comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas. Isso aqui seria amplitude da onda. E, por outro lado, a frequência de oscilação, aqui você vê vários exemplos de oscilação, é inversamente proporcional ao comprimento de onda, inversamente proporcional a essa distância. Portanto, quanto maior a distância, menor a frequência. E nessa animação aqui, vocês veem isso. Aqui o comprimento de onda é maior, a frequência é pequena. À medida que vai diminuindo a distância entre as cristas, a frequência vai aumentando. Está certo? Então, a frequência da luz é associada à nossa sensação de cor. Quanto maior a frequência, mais você está para o violeta. Quanto menor, mais você está para o vermelho. Então, essa é a teoria clássica da luz. A luz também tem uma polarização, isso já foi mencionado aqui. Ela pode vibrar num certo plano determinado, como uma corda que você faz vibrar num plano, ou então pode não ter polarização alguma, o que significa que a corda vibra em planos aleatórios. Essa é uma luz não polarizada. Então, para dar a vocês um exemplo do que é uma luz não polarizada e uma luz polarizada, como física é uma ciência experimental, basicamente. Então, tem que fazer experimentos aqui, embora eu seja fisioteórico. Então, espero que vocês estejam estressados, porque eu não sei o que vai acontecer com esse experimento aqui. Muito bem. Pronto. Então, aqui tem uma luz que está saindo aqui desse retroprojetor. Esse experimento é feito com um instrumento antigo, que conseguiu ser localizado em algum armário aqui do Instituto de Física Teórica. Está certo? É obsoleto. Mas eu preciso dele, porque com esse projetor ele não funciona. Então, isso é um polarizador. Polarizador. Então, eu coloco aqui em cima desse projetor, e vocês veem que se eu girar o polarizador, a intensidade lá não muda, não é verdade? Então, isso indica que essa luz aqui está não polarizada. Está certo? Não tem nenhuma direção privilegiada. O que esse polarizador faz, na verdade, é fazer com que a luz que incide sobre ele, ela sai polarizada. Mesmo que ela não seja polarizada, ela sai polarizada. Então, ela passa a ter uma direção privilegiada de vibração. Se isso é verdade, então a luz que sai desse polarizador aqui, já vai sair polarizada. Então, vamos testar isso com o segundo polarizador. Então, colocando esse polarizador aqui, você vê que a luz está passando, porque ele está com a mesma direção do anterior, portanto, a luz polarizada ao longo do eixo do anterior, passa por esse segundo polarizador. No entanto, se eu girar esse polarizador, você vê que a luz não passa mais, em princípio, quando esse segundo polarizador fica perpendicular ao primeiro. A luz ficou polarizada nessa direção, o segundo polarizador só deixa passar a luz polarizada nessa, então a luz não passa. Interessante também, aqui já não dá para ver tão bem, porque essa luz é fraca, mas se eu botar um terceiro polarizador em cima do segundo, claro que nada adianta, não é isso? Porque a luz não passou pelo segundo, não vai passar pelo terceiro. Mas se eu pegar o segundo polarizador e botar entre os dois, numa direção, formando assim um ângulo de 45 graus, vocês veem que fica mais claro lá no meio. Isso não dá para ver, comparem com as beiradas, onde não tem esse polarizador inclinado. O que acontece é que o segundo polarizador deixa passar a luz ao longo de seu eixo, inclinada, e essa luz tem agora uma componente, essa polarização tem uma componente ao longo do eixo do terceiro polarizador, então ela passa. Então a propriedade básica da luz é a polarização, e nós vamos estar nos referindo a essa polarização também algumas vezes nessa palestra. Muito bem. Bom, ondas eletromagnéticas interferem entre si. Isso é uma característica geral de ondas. O que vocês estão vendo aqui é um tanque de ondas. É água, e aqui tem um pininho que oscila nesse tanque. Esse pininho gera ondas circulares, como vocês estão vendo, como geraria uma pedra lançada no meio de um lago. Gera essas ondas. Vamos substituir agora esse pininho por dois pinos, que estão oscilando, assim, estão em fase, quer dizer, os dois vão para cima simultaneamente, para baixo simultaneamente. Cada um deles produz uma onda circular. Mas vocês começam a ver agora uma figura curiosa, que a gente chama figura de interferência. Você tem regiões aqui nesse plano, em que as ondas não aparecem. Elas estão aqui fortes, mas exatamente nessas raias elas não aparecem. O que está acontecendo é que nessas direções a onda que vem de um dos pinos está num vale, enquanto a onda que vem do outro está numa crista. A crista anula o vale e a superfície da água não se mexe. Enquanto nas regiões entre as raias a crista se soma à crista e o vale se soma ao vale. Então, pelo contrário, a amplitude da onda é maior do que a produzida por um único pino. Então, ondas interferem. Bom, foi em 1800 que um cientista chamado Thomas Young, em 1801, fez um experimento mostrando que a luz se comportava como onda realmente interferia. Ele colocou, basicamente, um anteparo com duas fendas diante de uma fonte de luz e observou que num segundo anteparo produziam-se franjas claras e escuras. Então, o fato de você ter a luz passando por dois orifícios e produzindo essas franjas claras e escuras significa que, nas regiões escuras, luz mais luz produz sombra. Como é que nós podemos explicar isso? De fato, bom, mais uma observação, se nós taparmos uma das fendas, essas franjas claras e escuras desaparecem. O Thomas Young fez esse experimento lá em 1801. Hoje em dia, nós podemos fazer esse experimento facilmente, usando tecnologias modernas. Então, aqui tem um laser, um apontador laser, que você compra no mercado livre aqui no Brasil e que pode cegar uma pessoa. Então, é curioso isso aqui. Então, por favor, comportem-se, porque eu posso ameaçá-los com isso aqui. Então, é um laser muito potente. Na frente dele tem um espelho e a parte de trás do espelho, justamente aquela parte que reflete, prateada, um estudante do mestrado de ensino de física da UFRJ fez duas fendas. E o que eu vou fazer agora é iluminar esse anteparo com esse laser e ver o que acontece naquela parede. Como eu sou teórico, o experimento pode não dar certo, mas eu vou tentar ver... Pronto, consegui alguma coisa. Eu tenho que acertar as duas fendas aqui. Agora está no canto. Chegaremos lá. Pronto, aqui está. Observe essa figura que eu estou projetando. Vocês estão vendo pontos aparecendo? Ao longo da linha? Não tem mais aquelas faixas claras e escuras. Por quê? Porque o laser é um... A feixe de laser é um circulozinho. Então ele não vai para cima e para baixo. Ele está sentindo as fendas numa região limitada do espaço. E produzindo essa sequência de pontos claros e escuros. Nos pontos escuros nós temos uma interferência que a gente chama de destrutiva. Nos pontos claros é construtiva. Certo? Então, esse é o experimento do Yang. Como é que nós podemos explicar isso aí? Bom, exatamente como a gente explicou as ondas lá na superfície, naquele tanque de ondas, cada orifício desses atua como um emissor de onda, exatamente como aqueles dois pinos na superfície da água. Na região escura, por exemplo, nessa região escura aqui, a onda emitida por um dos orifícios chega, digamos, com uma crista nessa direção, enquanto a onda chega com um vale. Então, a crista anula o vale e eu tenho uma região escura. Enquanto numa outra região, as duas cristas se somam, ou os dois vales se somam, e nesse caso a gente tem uma região clara. Então, é o mesmo tipo de interferência que nós tínhamos no tanque de ondas, mas produzidas agora por essas ondas eletromagnéticas. Então, no final do século XIX, parecia que a física já estava completamente entendida. De um lado, nós tínhamos a física das partículas, que era descrita pela mecânica de Newton, e por outro lado, tínhamos a física da luz, descrita pelas equações de Maxwell. Parecia que os grandes problemas da física já tinham sido resolvidos. Exatamente no final do século XX, o Lord Kelvin, vocês devem talvez conhecer da escala Kelvin de temperaturas, fez essa observação, que a física era como um céu azul com pequenas nuvens no horizonte. As nuvens no horizonte eram alguns fatos que a física de então não conseguia explicar bem. várias pessoas acreditavam que, com suficiente empenho matemático, acabar-se-ia descrevendo esses efeitos. E, por isso, essas pequenas nuvens no horizonte. Pois foi um pouco depois de ele dizer isso que essas nuvens se juntaram e produziram uma imensa tempestade. E essa tempestade foi a Revolução dos Quantos. Ela começou com Planck, em 1900, com Einstein, em 1905, e o trabalho deles levou à compreensão de que a luz se comporta para certos experimentos como se fosse constituída de corpúsculos, posteriormente chamados de fótons, com energia e momentum proporcionais à frequência, ou seja, à cor. Então, a energia é proporcional à frequência da luz e o momentum do fóton também é proporcional à frequência com essa expressão aqui. Esse H aqui é uma constante que ficou famosa na física, chamada constante Planck, que dá essa proporcionalidade entre a energia e a frequência de cada fóton. Bom, com isso, aparece uma questão importante. Afinal de contas, a luz é constituída de corpúsculos ou é uma onda? Como conciliar essas duas inscrições? E a teoria ondulatória da luz demonstrada pelo experimento de Yang era tão forte na época que você vê que a afirmação que se fez, a afirmação do próprio Einstein, era prudente. A luz se comporta como se fosse constituída de corpúsculos. E, de fato, a prudência valeu, porque ela é profunda, porque isso mostra que ela vai se comportar como corpúsculo, como ondas, dependendo do experimento que você faça. Então, como é que nós conciliamos esses dois comportamentos? Hoje em dia, de novo, com as técnicas modernas, é possível entender isso de uma maneira muito clara. Então, eu vou mostrar para vocês um filme que foi feito por esse pessoal aqui na França. Isso foi associado a uma publicação em 2005. Estão aqui amigos nossos, a Laspé, o Philippe Grangier e outros aí. E, nesse experimento, eles fizeram o experimento de Yang enviando um fóton de cada vez. Então, a ideia é a seguinte, vamos ver o que acontece com cada fóton. Então, esse filme mostra o que acontece. Então, os fótons vão chegando no anteparo e, aparentemente, inicialmente, de forma aleatória. mas, à medida que mais fótons vão chegando, você vê que eles começam a construir essas franjas claras e escuras. Exatamente nas regiões de franjas claras, mais fótons chegam. Nas regiões escuras, não chega nenhum fóton, praticamente. E esse diagrama aqui mostra o número de fótons em cada pixel dessa figura aqui. Esse número vai crescendo e, à medida que mais fótons vão chegando, aumenta o contraste entre as regiões claras e as regiões escuras. Então, aqui, nós vemos que o caráter corpuscular está presente, como também está presente o caráter ondulatório. Isso sugere também que essas ondas associadas à luz vão descrever, vão estar associadas a essa densidade de corpúsculos nesse anteparo. Ou, se quiser, para cada corpúsculo, ela está associada a uma probabilidade. Pois é, evidentemente, cada fóton tem muito mais chance de chegar em uma região clara do que em uma região praticamente escura. Certo? Então, esse experimento já começa a dar um sentido a essa ideia da onda associada ao corpúsculo. Ela descreve uma distribuição espacial do corpúsculo, ela descreve uma probabilidade do corpúsculo chegar em cada ponto do anteparo. Bom, essa questão foi aprofundada depois pelo Debrouilly, que em 1923 estendeu a dualidade onda-partícula para partículas subatômicas como os elétrons e postulou que se deve associar ondas a partículas. Então, não só a luz tem um caráter dual, corpuscular e ondulatório, como as partículas materiais também têm um caráter dual. De novo, graças às técnicas modernas, nós podemos agora fazer experimentos que eu acho sensacionais, em que você mostra o caráter ondulatório não de um elétron, não de um simples átomo, mas o caráter ondulatório de uma molécula, uma molécula complexa, com uma massa mais de 500 vezes maior do que a unidade atômica de massa. Então, esse filme aqui vai mostrar isso. Ele foi feito por esse grupo aqui, liderado pelo Marcos Arndt. E nós temos aqui moléculas únicas, isso aqui é a estrutura da molécula considerada, moléculas únicas em um filme quântico. Vai falar sobre mecânica quântica, já tivemos duas palestras de relatividade e a última já foi utilizando o interferômetro, portanto, já estamos aproximando da mecânica quântica. E agora vamos para um infinitamente pequeno com o Luiz, que é professor no Rio de Janeiro, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências desde este ano e que trabalhou em vários lugares na Europa, desde Paris, Alemanha, vários lugares em Paris, na realidade, e que agora nos vai então falar sobre a ótica quântica e o infinitamente pequeno. e o que é o que é Bom dia, boa tarde a todos. Eu já fui avisado aí que eu posso alongar a palestra em virtude da chuva, mas eu vou procurar não fazer isso. É um prazer estar aqui, já vim aqui outras vezes para dar palestras nesse auditório aqui, então é um auditório familiar para mim. A palestra que eu vou dar vai de certa forma fazer contato e complementar as duas palestras que foram dadas antes, aqui nesse mesmo local. Eu vou partir da hipótese que há pessoas aqui que nunca viram mecânica quântica, então eu vou começar do iniciozinho. Quem já viu, tenha paciência, depois eu acho que vou dar algumas informações novas mesmo para quem já viu física quântica. A nossa história, aliás, nas duas palestras isso foi dito, a nossa história começa há 100 anos atrás, não é isso? Então a nossa história também começa há 100 anos atrás e começa com um grupo de jovens, homens e mulheres, pela introdução da concepção probabilística da física quântica. Então, segundo Max Born, e desde então, nós consideramos que a onda associada à partícula descreve a probabilidade de que a partícula seja encontrada em determinada região. Sempre que você tem dois caminhos possíveis, você tem interferência. É o caso aqui. Nós temos um caminho passando por esse orifício, outro caminho passando por esse orifício, e as ondas associadas interferem, produzindo as regiões claras e escuras. Mas a gente poderia fazer essa pergunta. E a partícula passa por um caminho ou pelo outro? Quem sabe ela se divide e passa pelos dois ao mesmo tempo. Em física quântica, nós aprendemos que perguntas devem ser feitas sempre associadas a um aparato experimental. É um aprendizado duro que nós tivemos, está certo? E se você não tem isso em mente, você claramente pode chegar a paradoxos que são fictícios, porque não levam em conta essa condição. Então, se nós estamos perguntando se ela passa por um caminho ou pelo outro, isso significa que nós temos que imaginar um experimento que permita determinar se a partícula passou por uma fenda ou outra. E um experimento possível é colocar detetores de partículas atrás das duas fendas. E observar se, com um feixe muito diluído de partículas, se por acaso eles clicam ao mesmo tempo. Ou se clica um de cada vez. Então, se você fizer esse experimento, você vai observar com um fluxo de partículas bem tênue, você vai observar que sempre clica um ou outro. Jamais os dois simultaneamente. Mas isso significa que, então, nesse experimento, você está demonstrando que as partículas passam por uma fenda ou outra. E não pelas duas ao mesmo tempo. Mas, nesse experimento, ao botar esses dois detetores aqui, você claramente elimina as franjas de interferência, porque você interrompeu o caminho das partículas. Claro, você poderia pensar em experimentos mais sutis. Por exemplo, você poderia, lidando, por exemplo, com as moléculas que eu mencionei, você poderia tentar iluminá-las, para ver se elas passaram por uma fenda ou outra. No entanto, se você iluminá-las, significa que você está lançando fótons sobre essas moléculas. E, para tentar localizar por onde elas passaram, esses fótons têm que ter uma energia suficiente que desvia as moléculas do caminho original. Então, apaga a figura de interferência. De fato, você pode mostrar que, qualquer que seja a maneira de medir por onde passou a partícula, você necessariamente estraga a figura de interferência. Certo? Desde que você tenha certeza sobre o caminho dela. Então, detetores, então, estragam a figura de interferência, o que significa que você tenha aí uma escolha. Ou bem você mede a figura de interferência, ou bem você mede por onde passou a partícula. São experimentos complementares. Então, essa ideia da complementaridade é outra ideia muito forte dessa nova física quântica. Você tem escolhas possíveis de experimentos, e cada escolha pode revelar um aspecto diferente daquele sistema. Isso, o princípio da complementaridade, foi colocado, foi matematizado e colocado de forma precisa pelo Heisenberg, em um artigo de 1927. E a ideia básica, isso é o famoso microscópio de Heisenberg, que hoje nós sabemos que não conta toda a história, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Está certo? Então, a ideia é a seguinte, você quer localizar um elétron, para isso você tem que usar fotos com comprimento de onda pequeno, para eles poderem localizar o elétron. Quanto mais precisa a localização, menor o comprimento de onda. Mas se você reduz o comprimento de onda da luz correspondente àquele fóton, a frequência aumenta. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Aumentando a frequência, você aumenta a energia do fóton. E, portanto, a colisão daquele fóton com o elétron vai tirá-lo mais e mais do local, e mais ainda, vai variar o momento, a velocidade dele. Então, se você tenta localizar o elétron, mais e mais você vai perturbar a velocidade desse elétron, porque os fótons vão ser muito energéticos. Então, há uma complementaridade entre a medida da posição e a medida da velocidade, a gente diz, para quem sabe, o momentum do elétron. Momento é massa vezes velocidade. Então, essa foi uma contribuição importante do Heisenberg, mas que foi além desse artigo. Ele deu uma contribuição matemática, mas também conceitual muito importante. Porque nesse mesmo artigo, ele diz o seguinte, se nós quisermos ser claros sobre o que significa a posição de um objeto, por exemplo, o elétron, então temos que especificar experimentos bem definidos, com os quais a posição de um elétron pode ser medida. Caso contrário, essa expressão não tem nenhum significado. Está certo? Então, essa é uma expressão muito forte dessa nova física quântica e de como é que ela altera a nossa maneira de ver a natureza. A gente vai falar de posição de elétron, tem que imaginar um experimento para medir aquela posição. O Einstein ficava incomodado com isso. Uma vez ele estava passeando com Abraham Pais, um grande biógrafo do Einstein, lá nos jardins de Princeton, lá dos Estudos Avançados, e o Einstein perguntou para ele, escuta, será que a luz está lá se nós não olharmos para ela? Porque nós não estamos medindo a posição. Então, essa questão foi muito debatida, e a gente pode voltar a ela, quem sabe, depois. Então, um conceito importante também da física quântica é o chamado princípio da superposição. A gente diz que nesse experimento de interferência, a partícula é descrita por uma superposição de dois estados, cada estado correspondendo a um dos dois caminhos. Então, esse é o princípio da superposição. Um objeto, um sistema, é descrito em geral por uma superposição de estados, e essa superposição indica os valores possíveis que você pode obter se você for fazer medidas correspondentes àquela superposição. Então, aqui, esses dois estados, a gente escreve assim, dessa maneira, o físico gosta de simplificar as coisas. Então, uma maneira de simplificar isso que eu acabei de falar é escrever essa equação. Eu garanto, eu acho que essa é a única equação que eu vou ter aí nessa apresentação. Então, isso aqui é o estado da partícula, que é descrito, então, com uma superposição de dois estados, um correspondendo ao caminho 1, outro ao caminho 2, e cada um desses estados descreve, pode descrever, por exemplo, para a probabilidade dela ser detectada detectada no caminho 1 ou no caminho 2, ou então eles vão te dar a produzir também a figura de interferência. Então, essa concentração da física quântica é extremamente sutil, atrapalhou muita gente ao longo do século XX, porque o que nós estamos falando aqui, e aqui está essa frase cuidadosa, é uma descrição do estado da partícula, certo? É uma representação desse estado. É uma representação que permite calcular uma figura de interferência, uma probabilidade de detectar a partícula passando por um caminho ou outro. É um instrumento matemático. Essa onda não é uma ondinha que está acompanhando a partícula. É uma função matemática que permite calcular essas coisas. Na arte, a gente tem preocupações parecidas. Então, esse quadro aqui, do Magritte, é um exemplo da diferença entre representação e realidade. Só que aqui é muito mais próximo. Ele fez um retrato ultra-realista de um cachimbo, mas escreveu embaixo. Isto não é um cachimbo. É um quadro sobre um cachimbo. Então, essas ondas são um instrumento matemático para descrever a realidade. Elas não são a realidade. É uma descrição da realidade. E, enquanto em física clássica, essas questões a gente podia passar por cima, na física quântica, não. Nós temos que enfrentar isso. Então, eu estive falando até agora sobre questões conceituais referentes à física quântica. Eu gostaria de começar a falar agora sobre algumas possíveis aplicações dessa nova tecnologia quântica. Essa que permite controlar átomos e fótons individuais. Vamos ter aí propostas que são usadas, são várias dessas propostas. A gente não sabe se vai funcionar ou não, mas há várias equipes no mundo trabalhando seriamente sobre elas. A primeira aplicação já está sendo utilizada parcialmente, já houve exemplos de aplicação dessa aplicação, é a criptografia. criptografia. Então, o que é criptografia? Criptografia é você transmitir uma mensagem codificada. E, digamos que você tem uma mensagem, você quer transmitir a uma pessoa que você conhece, e a mensagem original, ela pode ser digitalizada. Sempre é possível fazer isso. Você pega uma mensagem e transforma ela em sequências de zeros e uns. Isso é o que acontece nos nossos computadores que trabalham com essas sequências. Escreve uma frase, ela é transformada em sequências de zero e um. E você pode fazer corresponder, por exemplo, cada parte da sequência é uma posição de uma letra, por exemplo, no alfabeto. Está certo? Então você consegue digitalizar um texto. Então, digamos que você tem uma mensagem original que é essa aqui. Você produz, então, uma chave de codificação e decodificação que é aleatória. Então, isso aqui é uma sequência aleatória de zeros e uns. E você soma essa sequência aleatória à mensagem original. Com isso, essa soma é uma soma binária. No universo binário, um mais um é zero, um mais zero é um, um mais zero é um e assim por diante. Então, você faz essa soma. Em seguida, você, a pessoa para quem você enviou a mensagem, recebe essa mensagem, mas essa pessoa também tem essa chave. Também possui essa chave. E o que ela faz é subtrair a chave da mensagem, que no universo binário é o mesmo que somar. Dá a mesma coisa. Certo? Ao somar a frase à mensagem recebida, ela reproduz exatamente a mensagem original. Agora, quem não tem a chave, não pode decodificar a mensagem que você pode mostrar. Se você somar uma mensagem qualquer, uma chave aleatória, o resultado é aleatório. Certo? É uma combinação aleatória de zeros e uns. Então, por isso mesmo, você vê que conquistar a chave é o grande tema dos filmes de espionagem. As pessoas ficam atrás da chave, porque ter a chave pode decodificar as mensagens enviadas entre um parceiro e outro. Bom, a nova tecnologia quântica vai aumentar a segurança dessa distribuição de chaves quânticas. você quer enviar uma chave aleatória para uma pessoa que está lá longe, mas você quer ter certeza que ninguém interceptou essa mensagem. Bom, mas maravilha, num mundo quântico, interceptar uma mensagem é medir a mensagem. Se você mede a mensagem, você a modifica. E se os dois parceiros compararem depois publicamente uma sequência parcial da mensagem que tem, eles podem saber se foi modificada ou não. Se foi modificada, tem boi na linha, eles têm que encontrar uma outra maneira de distribuir essa mensagem. Então, é de novo, a complementaridade da física quântica ajudando na segurança da informação. Aplicações da criptografia quântica já foram feitas em Genebra. Isso foi em 2007, eles tinham sessões eleitorais que transferiam os votos para uma central de apuração. A transferência de votos foi feita usando criptografia quântica. Claro que em Genebra tem um grupo que trabalha com isso e conseguiram convencer o prefeito de Genebra a usar esse método. Então, foi uma aplicação do método. Tem outras aplicações também entre bancos e suas filiais transmitindo informações criptografadas. uma outra aplicação ligada à criptografia muito importante é a seguinte, você viu que fundamental à criptografia é produzir uma sequência aleatória de zeros e ones. Mas como é que você sabe que essa sequência é aleatória ou não? De fato, os melhores algoritmos clássicos conhecidos, eles não são exatamente aleatórios. Você tem uma equação lá que te dá um resultado e se você for esperto em princípio, você pode ver que não é aleatório e derrubar um cassino, por exemplo, na internet. Então tem agora uma aplicação da física quântica usando o caráter probabilístico da física quântica, você consegue fazer geradores de números aleatórios que são realmente aleatórios, pelo menos passam nos testes mais estritos. E esse é um gerador de números aleatórios que foi produzido no Instituto de Ciências Fotônicas lá em Barcelona. Isso a comparação dele com uma moeda europeia é um circuito pequenininho que pode caber perfeitamente num celular e que gera então uma sequência de números aleatórios usando o caráter probabilístico da física quântica. Nós vimos essa palestra lá numa conferência realizada em Maresias, o Paulo Senzai coordenou, onde um dos autores desse trabalho expôs então esse trabalho sobre gerador de números aleatórios. Então vocês veem que essa é uma possibilidade já de aplicação dessa nova tecnologia quântica. Mas há outros fenômenos quânticos que também geram ideias, não só ideias, produzem perplexidade, emoções, mesmo naqueles que já estão habituados com esses fenômenos quânticos. Então um desses fenômenos ganhou uma chat no New York Times e de fato o David Grosso mostrou já essa manchete, então eu vou mostrar de novo para vocês, está aqui, Einstein ataca a teoria quântica, diz aqui, cientista e dois colegas acham que ela não é completa, muito embora seja correta. E claro que na manchete os dois colaboradores somem, não são nem mencionados, mas no texto eles aparecem, está aqui, era o Boris Podolsky e o Nathan Rosen. Então esse artigo feito pelo Einstein, Podolsky e Rosen, conhecido entre os físicos como artigo EPR, pelas iniciais dos autores, teve um impacto profundo na física quântica, muito embora a afirmação deles não estivesse correta, está certo? Então, mas teve um impacto muito forte de botar o dedo na ferida de um fenômeno muito importante da física quântica, que é o fenômeno do emaraimento. Eu não vou descrever para vocês o argumento deles nesse artigo, mas eu quero falar com vocês sobre o emaranhamento. Então, estados emaranhados de dois sistemas são estados que têm propriedades muito curiosas. Você pode ter, por exemplo, um estado em que o estado individual de cada sistema não é conhecido, apenas o estado global. Vamos tentar entender o que é isso e entender a razão da perplexidade diante dessa afirmação. Isso aqui é um exemplo de física mecânica clássica. Você tem aqui duas partículas colidindo. A partícula verde está indo para cá, a partícula vermelha está vindo para cá, elas colidem, então a verde vai para cá e a vermelha vai para cá. Você pode conhecer, nesse sistema, propriedades individuais das partículas, que são, por exemplo, a velocidade de cada partícula e a posição de cada partícula. Eu estou supondo que as duas partículas têm a mesma massa. Ou então, você pode conhecer propriedades globais, por exemplo, a soma das velocidades das partículas. Se tiver algum estudante de física aqui na graduação, é equivalente ao momentum do centro de massa, é simplesmente soma de velocidades e a posição relativa de uma partícula em relação à outra. Certo? Então, isso aqui são propriedades globais, porque dependem das duas partículas. Isso aqui são propriedades individuais, porque são associadas a cada uma das partículas. Em física clássica, você pode ter conhecimento completo, tanto das propriedades globais, como das propriedades individuais. Na física quântica, pode-se mostrar que mesmo num sistema desse tipo, pode ser possível conhecer perfeitamente a soma das velocidades e a posição relativa, em princípio, há experimentos feitos que chegam próximo disso, mais de não ter nenhuma informação sobre a velocidade de cada partícula ou a posição de cada partícula. Veja, eu não estou falando da relação de Heisenberg. O Heisenberg me disse o seguinte, eu posso ter conhecimento sobre a posição desde que eu aceite desconhecer a velocidade. Nesse caso aí, você tem uma informação global, mas a informação individual sobre posição e velocidade das partículas é completamente desconhecida. então é um exemplo típico do mundo quântico ao qual o Schroeder reagiu de forma exemplar, de fato bastante moderna. O que ele disse é o seguinte, escreveu em 1935, de novo, foi uma série de artigos do Schroeder muito importantes para a compreensão da física quântica. Então, ele escreveu, o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo enquanto o do sistema combinado permanece máximo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes e é isso que vem continuamente nos assombrar e assombra até hoje. Assombra os físicos que trabalham com isso e, de fato, atualmente você estende esse fenômeno do emareamento não só para duas partes, mas para muitas partes, o que coloca questões físicas e matemáticas bastante relevantes. Então, deixa eu te dar um exemplo disso. Isso aqui é um exemplo que está sendo realizado em vários laboratórios, inclusive aqui no Brasil. Você tem aqui um cristal, um feixe ultravioleta de luz incide sobre o cristal e o cristal produz, então, além do feixe emergente ultravioleta, dois feixes no infravermelho. Em outras palavras, nesse tipo de ótica, a cor da luz muda no momento que ela interage com o cristal. Nós podemos descrever isso em termos de fótons da seguinte maneira, cada fóton que entra no cristal gera dois fótons e tem que ter frequência menor, porque a soma das energias deles, que é proporcional às frequências, tem que ser menor que a energia do fóton incidente. Então, o ultravioleta vai produzir fótons lá no infravermelho, de modo que a soma das energias não seja maior que a energia do fóton incidente. Então, um fóton produz dois fótonos. Então, sob certas condições, os dois fótons podem ter polarizações ortogonais. Aquela polarização que eu mostrei lá. Se um sai polarizado verticalmente, o outro sai polarizado horizontalmente. Mas nós não sabemos qual está polarizado verticalmente e qual está polarizado horizontalmente. É um exemplo em que nós temos uma informação global, nós sabemos que a polarização de um fóton é ortogonal à polarização do outro, mas não sabemos qual tem polarização vertical e qual tem polarização horizontal. No entanto, se nós medirmos a polarização do primeiro fóton, nós conseguimos determinar a polarização do fóton 2, porque nós sabemos que elas são ortogonais. Certo? Ainda que o fóton 1 esteja na Terra e o fóton 2 esteja na Andrômeda. Nós ganhamos conhecimento sobre a polarização dele. Então, isso incomodava muita gente e, em particular, o Einstein, numa carta que ele escreveu para Borna em 1947, ele disse o seguinte, eu não posso acreditar seriamente na teoria quântica porque a teoria não pode ser reconciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço livre de fantasmagóricas ações à distância. Você vê a segunda vez que a palavra fantasmagórica aparece nesse tratamento de estados embareados. Bom, então, essa discussão levou vários anos. na Europa motivou debates furiosos entre diferentes partidos políticos sobre se a mecânica quântica era determinística ou probabilística. Vocês podem, talvez, imaginar em que país ocorreram esses debates. França, claro. Claro, o sucesso foi na França. E isso foi uma discussão que era puramente filosófica até então, foi reduzida a uma questão de física graças ao John Bell que mostrou que era possível identificar se a partícula, se a polarização da partícula naquele caso estava pré-definida ou definida apenas no momento da medida através de uma equação matemática que depois foi testada experimentalmente. Mas eu não vou detalhar isso porque eu quero falar para vocês de outras coisas que são os experimentos mais recentes sobre emaranhamento. Então, hoje em dia você pode produzir emaranhamento entre 14 que a gente chama de bits quânticos. Então, aumentou muito essa posição de essa possibilidade de realizar estados emaranhados de várias partículas. Esse é o Blatt que está lá em Isbro que tem visitado o Brasil algumas vezes e ele foi que fez aquele filme dos íons na armadilha. Outros exemplos aqui um artigo de chineses mostrando um estado de cinco fótons emaranhados. E vocês veem que o título sugere uma aplicação que parece ficção científica. Teleportação com destinação aberta. Você pega um dos fótons e transmite a informação dele para quatro outros observadores distribuindo essa informação. Cada um deles vai ter uma informação parcial sobre o estado daquele fóton. Mais outro artigo do chinês, o Pan atualmente é um jovem pesquisador, ele fez o doutorado dele foi com o Seininger lá na Áustria e depois trabalhou em Heidelberg, depois foi contratado pela China num sistema que aqui no Brasil seria considerado pouco ortodoxo, porque o salário dele era maior do que pesquisadores mais antigos lá na instituição onde ele estava. então ele recursos ilimitados, um amigo meu perguntou para ele qual era o orçamento dele, e essa brincadeira eu faço aqui no Brasil. Você pode imaginar qual é o orçamento lá do Pan? Então, se vocês quiserem adivinhar, mas eu não vou perder tempo com isso, não tem, não tem limite, não tem orçamento. O que ele precisa ele consegue, é isso. Então ele está bastante avançado e uma demonstração de como é que ele está avançado é essa aqui. Em 15 de agosto de 2016, a China lançou o primeiro satélite artificial para comunicação quântica. É um satélite que emite pares de fotos emaranhados, permitindo testar o emaranhamento em distâncias da ordem de 1.200 quilômetros. O que eles querem ver é quanto a atmosfera interfere nesse emaranhamento, se é possível protegê-lo de flutuações atmosféricas, porque esses estados emaranhados podem ser usados para comunicação quântica segura, usando ideias que eu mencionei antes. Então, uma pergunta óbvia é o seguinte, por que todo esse interesse atual com o emaranhamento? Por que o Blatt quer fazer, produzir 14 partículas emaranhadas? O que a gente ganha com isso, que é um esforço considerável? E a resposta é que o emaranhamento é útil para comunicação e para computação quântica. De novo, aí tem especulação. Comunicação já está sendo feita, tem várias demonstrações fantásticas. computador quântico, há prós e contras que eu vou discutir aqui. Então, um exemplo de comunicação quântica é esse aqui, eu não vou detalhar, mas isso aqui também é um título interessante, é uma demonstração de teleportação quântica entre uma ilha e outra das Canárias, são 143 quilômetros, e que eles mostram que é possível fazer essa teleportação. Então, um experimento feito também pelo grupo do Zeilinger, mostrando essa possibilidade de se comunicar à distância. Então, comunicação é uma área em que o emaramento pode ser importante, mas uma outra área também que desponta com a possível aplicação dessa nova tecnologia quântica é a área da computação. Isso está ligado a essa lei aqui, que é chamada Lei de Moore, foi formulada em 1965 pelo Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel. E lá ele observou que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada 18 meses, dois anos, por aí. E esse gráfico ilustra isso. Esse gráfico é um gráfico que a gente chama de semilogarítmico. Aqui a escala é linear, aqui a escala, você vê, ela cresce exponencialmente e você vê que nesse gráfico aqui, semilog, o número de transistores na unidade central de processamento cresce linearmente, o que significa que num gráfico normal, ela cresceria exponencialmente. Ela dobra a cada 18 meses ou dois anos. Então, no iniciozinho, aqui nós tínhamos a CPU chamada 4004, tinha 2.300 transistores. Isso foi em 1971, talvez alguns aqui se lembrem dessa CPU, eu não me lembro porque não era nascido. Por que que riram? Bom, então, isso foi aumentando e atualmente nós estamos com uma quantidade de transistores muito grande, por exemplo, a unidade central de processamento chamada CH1 tem 2.600.000.000 de transistores. Então, o número de transistores vai aumentando, mas claro que o tamanho da CPU não aumenta exponencialmente, felizmente, senão a gente ia ter computadores do tamanho do planeta Terra. Então, esse tamanho é mantido constante, o que significa que a densificação da informação vai dobrando também. Cada vez, a mesma informação é guardada em transistores, se quiser, cada vez menores. Os transistores originais tinham o quê? 10 a 23 átomos. Os atuais têm muito menos, você tem agora estruturas nanoscópicas, de fato, é nanômetro, nanômetro, que é a unidade relevante, o que mostra que essa informação está sendo armazenada agora em dispositivos cada vez menores. Se nós extrapolarmos essa lei, nós vamos chegar à conclusão de que em torno de 2020, se isso continuar, nós podemos chegar ao limite de um átomo por bit. Em outras palavras, o transistor vai ser substituído por um único átomo que pode estar em um estado mais excitado ou menos excitado, ou então, como que era física quântica, numa superposição dos dois. Certo? Então, essa é a história e isso é uma das motivações, mas há outras motivações também. Então, uma das motivações é o problema de faturação, que significa decompor um número em seus fatores primos. Então, todo mundo sabe que 15 é igual a 5 vezes 3. Mas, se eu perguntar para vocês como é que é a decomposição em fatores primos do número 2.348.547.397, vai ser um pouco difícil vocês acharem. Certo? E, de fato, o melhor algoritmo clássico conhecido de faturação, o tempo de computação aumenta exponencialmente com o tamanho do número. Por isso mesmo, a faturação de números primos é a base de um método de codificação de mensagens, método criptográfico, chamado RSA, são as iniciais dos três autores, chamado método de chave pública, que é usado atualmente por bancos, embaixadas, internet, etc. Certo? Então, esse é um método muito comumente usado. Em 1994, Peter Schorr, que trabalhava nos laboratórios da AT&T, American Telegraph and Telephone Corporation, ele mostrou que um computador quântico, usando propriedades da física quântica, poderia fatorar um número grande num tempo exponencialmente menor que um computador clássico. Bom, a partir desse momento, algumas agências governamentais começaram a ficar interessadas em computador quântico, entre elas, como vocês podem imaginar, a National Security Agency dos Estados Unidos. Porque se alguém construísse um computador quântico, ia poder decodificar as mensagens baseadas naquele algoritmo de computação. Bom, ocorre que essa tarefa aqui, o que nós estamos vendo hoje, é muito complicada para realizar experimentalmente. Tem um grupo tentando isso, mas é muito difícil. Há uma outra tarefa, no entanto, que é interessante, que é a busca em banco de dados. Se você tem um catálogo telefônico e você quer procurar o número telefônico de uma pessoa, isso é fácil, porque os nomes estão em ordem alfabética. No entanto, se alguém lhe der um número de telefone e perguntar quem é a pessoa que tem aquele telefone nos catálogos usuais, você vai ter que fazer a busca um a um. Se tiver sorte, é o primeiro nome. Se tiver azar, é o último. Em média, o número de buscas vai ser o número de membros do banco de dados dividido por dois. É n sobre dois. Certo? Um computador quântico pode fazer uma busca dessas em um tempo que, em vez de ser proporcional a n, ou seja, n sobre dois, é proporcional à raiz quadrada de n. O que significa isso? Você tem, por exemplo, um milhão de dados num banco de dados. Um computador clássico vai, em média, realizar 500 mil buscas. Até encontrar o dado que você quer. Um computador quântico vai realizar a raiz quadrada de um milhão, ou seja, mil buscas. Então, encontra o dado muito mais rapidamente. Em particular, isso pode ser usado, por exemplo, para reconhecimento facial. Você que tem uma face, você quer ver de quem é aquela face, ou está procurando uma face determinada numa multidão. Então, isso aqui é uma área em que os progressos são mais fáceis, porque o ganho é quadrático, não é exponencial. Bom, mas uma área que tem sido muito desenvolvida ultimamente é uma área proposta por Richard Feynman, em 1981, que é a simulação de física com computadores. Então, hoje em dia, já há vários trabalhos nesse sentido. A ideia é usar computadores quânticos para simular teorias que no computador clássico são muito difíceis de realizar. Então, isso são alguns exemplos de artigos que envolvem essa simulação. Você vê que são artigos relativamente recentes, 2011, 2012, e tem uns ainda mais recentes como esse aí, que mostra uma coisa interessante. Esse artigo saiu na Nature Communications agora em 2015, e ele fala sobre uma simulação quântica de, olha, essa frase agora eu sei que é complicada, modelos fermiônicos, mas com um circuito supercondutor. Então, são modelos que computadores clássicos têm muita dificuldade de calcular, modelos de teoria de campos, e que eles demonstram num caso simples que é possível simular usando um computador quântico. Eu marquei aqui, em amarelo, o nome do John Martínez, porque o John Martínez é líder de um grupo na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. É uma autoridade nessa área, e o grupo inteiro foi comprado pela Google. Compraram o grupo. Certo? Então, você vê que o endereço dele, 1 e 3, 1 é Google, está certo? Lá é um escritório em Santa Bárbara, e endereço, endereço atual é esse aqui, e ele coloca também o endereço da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Está aqui, certo? Mas eles estão trabalhando no Google, que tem para eles uma grande vantagem, que a Google pode contratar engenheiros de altíssima qualidade, porque essa área também requer engenheiros muito bons, por preços ilimitados. Está certo? E para eles, esses preços que são ilimitados para a gente, para eles é troco. Então, é isso. Então, eles estão investindo nisso. Outra coisa interessante sobre esse, esse é o chip que eles desenvolveram há pouco tempo atrás. Está certo? É um chip quântico, que realiza tarefas ainda simples, mas usando circuitos supercondutores a baixas temperaturas. Uma outra coisa interessante sobre esse artigo é a presença aqui do Henrique Solano. Henrique Solano, ele é peruano, ele foi aluno de doutorado no nosso grupo, do professor Nisim Zaguri, e atualmente é professor em Bilbao, na Universidade de Bilbao, e ele está fazendo uma colaboração muito estreita com esse grupo da Google. A imprensa, às vezes, reage a isso de forma exuberante. Então, isso é um exemplo de reações da imprensa à computação quântica. Eles dizem com um otimismo que até eu acho alentador para quem trabalha na área, mas está muito longe da realidade, computador quântico está aqui. Então, a idade da computação quântica e esse computador aqui, o D-Wave, é produzido por uma empresa caradense e ele tem uma tarefa específica, que é o que fazer o que em informática se chama problemas de otimização, mas que tem também relação com o problema de busca em banco de dados. Certo? Esse computador tem sido bastante discutido na literatura para saber se ele é quântico ou não. A gente não compra ele aqui, eu, de fato, não quero tê-lo, por exemplo, na minha casa, primeiro, porque ele é muito grande. O segundo problema é que o preço dele atualmente é 20 milhões de dólares. Eu tenho outras prioridades. Está certo, Paulo? Então, a Google se interessou, no entanto, pelo D-Wave, estudando o chamado benchmarking desse computador para ver como é que ele se comparava com computadores clássicos. Vários testes foram feitos. Nesses testes o D-Wave não se saiu nada bem, ele era mais lento que computadores clássicos, no entanto, um artigo mais recente do grupo do John Martínez mostra, dá um exemplo de um certo algoritmo em que o D-Wave superou o melhor algoritmo conhecido para computadores clássicos. Certo? Então, esse artigo saiu também recentemente, agora em 2016, e essa foi a primeira demonstração de que o D-Wave pode realizar, esse algoritmo é artificial, não é um algoritmo muito interessante do ponto de vista da física, mas foi feito para demonstrar que, sob certas circunstâncias, esse computador pode ser mais rápido que os computadores clássicos. Enfim, computadores quânticos foram, a ideia de computação quântica foi mencionada por várias pessoas na década de 1980, e a ideia básica é substituir os bits da computação clássica pelos que a gente chama de Q-bits, bits quânticos. Então, por exemplo, a polarização de um fóton você pode usar como um bit, vertical é zero, horizontal é um, mas o fóton também pode ter uma polarização inclinada. Nesse caso, a gente diz que o estado do fóton é de novo uma superposição de estados de polarização horizontal e vertical, e essa liberdade de usar o princípio da superposição quântica parece estar associado ao aumento de velocidade dos computadores quânticos. Então, qual é a tarefa do físico aí? A tarefa do físico é encontrar sistemas físicos que possam ser usados em computadores quânticos. Então, há vários candidatos, isso aqui são as armadilhas de íons que eu mostrei no filme no início da palestra, pontos quânticos, enfim, circuitos supercondutores como o que eu mostrei, ressonância magnética nuclear. Isso aqui é interessante, isso é um tubo de ensaio, tem moléculas dentro, e a computação quântica é feita através de campos externos produzir interação entre os spins desses átomos, que são propriedades intrínsecas desses átomos. Então, usando essa molécula, foi feito um experimento pelo Isaac Schwang, que na época trabalhava na IBM, e que ele mostrou que era possível fatorar, usando o método Peter Schor, aquele lá da ITT, possível fatorar o número 15, usando o método da computação quântica, e mostrou, experimentalmente, para a alegria de todos nós, que 15 é igual a 5 vezes 3, com uma certa margem de erro, porque é um experimento. Bom, outro sistema que tem sido também pesquisado, é impurezas em silício, é um sistema, evidentemente, que interessa muito as indústrias atuais dos computadores, porque elas têm uma tecnologia de silício desenvolvida, mas todos esses sistemas têm um inimigo comum. E o inimigo comum se chama ambiente. Certo? Ele, o ambiente, de certa forma, faz medidas sobre o computador quântico, e fazendo medidas, estraga a superposição. Se lembra da experiência de Ang? Se a gente tenta descobrir por qual fenda passou o fóton, acaba a figura de interferência. Então, mas não precisa ser nós, basta ter um aparelhinho lá e a gente não precisa olhar. mediu por onde passou o fóton, acabou a figura de interferência. O ambiente está toda hora medindo o sistema, está medindo a gente. Por isso, é que você não está numa superposição aqui e ali ao mesmo tempo. Está certo? Porque o ambiente te localiza ao medir. Está certo? Então, o ambiente é um grande inimigo e foi por isso que nós, aqui na UFRJ, começamos a ficar, entramos na área, porque nós estávamos trabalhando exatamente sobre essa questão do efeito do ambiente na física quântica. Então, essa questão está associada também ao chamado gato de Schrodinger. Eu estou acabando já, são os últimos slides. Então, o gato de Schrodinger foi proposto pelo Schrodinger em 1935 e a história é a seguinte, você tem um gato numa jaula, tem um átomo aqui, um núcleo que pode decair ou não, se o núcleo não decai, o gato fica aqui todo feliz, vivo. Se o núcleo decai, ele aciona um motor que faz movimentar esse martelo que quebra um frasco que libera cenureto e mata o gato. Esse gato tem sido morto de diversas maneiras, mais ou menos perversas, ao longo da história da física quântica. Então, por outro lado, no meio do caminho, o átomo ainda não decaiu, ele está numa superposição de dois estados. O estado não decaído com o estado decaído. Ora, se ele está numa superposição de dois estados, se o estado não decaído implica que o gato fica vivo, e o estado decaído implica que o gato morre, então o gato também deve ser considerado numa superposição de dois estados. Então, o que significa isso? O gato está numa superposição de morto e vivo? Bom, podemos verificar isso. Uma maneira de verificar é abrir a jaula. Vamos ver se ele está morto ou vivo. Mas abrir a jaula é equivalente a no experimento de Young detectar por qual fenda passou a partícula. O que nós vamos descobrir é que ele está ou morto ou vivo. Não tem graça. Para ver se ele está numa superposição, nós temos que imaginar um experimento mais sutil. Não podemos abrir a jaula. Então, o experimento mais sutil, nesse caso, usando essa imagem do gato, seria enviar aqui um ratinho quântico quântico na cavidade. Se o rato não sai do outro lado, o gato está vivo. Se ele sai, o gato está morto. Mas o gato é quântico, ele pode ter uma superposição de morto e vivo. Então, é possível que o ratinho quântico que sai do outro lado tenha informação sobre esse estado de superposição do gato. Eu não vou fazer a mímica aqui de como seria o estado do rato para não ridicularizar essa palestra. Vocês podem imaginar uma superposição de um rato, enfim, que leva a informação sobre o gato. então, essa seria a ideia e essa ideia foi realizada experimentalmente no laboratório da Ecole L'Avon-Supérieur do Sérgio Aronche. Então, assim, e aqui é importante também, eu não fiz essa observação, o ambiente, de fato, mede o estado do gato, como eu mencionei antes. Então, se essa cavidade não for perfeitamente isolada, o gato vai ficar morto ou vivo, porque, olha, dando uma imagem, perdão, não muito, assim, interessante nessa hora próxima do jantar, se o gato morre, vai ter um cheiro ruim lá, está certo? O cheiro ruim é o contato das moléculas do ambiente com o gato, e essas moléculas do ambiente vão dar informação sobre o estado do gato. Então, o ambiente mede o estado do gato o tempo todo, se ele está morto ou vivo, está certo? Então, com isso, a gente tem que eliminar o ambiente, fazer esse experimento a baixíssimas temperaturas, mantendo o gato vivo, que é meio complicado, mas isso foi feito lá em Paris, isso começou com o trabalho, uma colaboração nossa com o grupo do Sérgio Arós, propondo um experimento, e o experimento foi realizado em 1996, e o experimento, eu não vou entrar aqui no detalhe do experimento, mas ele corresponde a colocar um campo eletromagnético numa cavidade, numa superposição de campo aceso ou desligado, luz acesa ou desligada, algo assim lá. Isso foi feito lá em Paris, não foi exatamente isso, mas é equivalente a isso, está certo? Então, a cavidade pode estar iluminada ou não iluminada, e de fato o estado quântico dela foi colocado numa superposição. E esse estado então foi, que era o ratinho nesse caso, o ratinho que denunciou, agora está lá, mas delatou esse estado quântico, o ratinho era um átomo que passava pela cavidade, e a medida do átomo após sair da cavidade, indicava se o campo realmente estava nessa superposição. Esse experimento foi realizado lá, e isso aqui é um gato de Schroeder, está certo? É bem um gato de Schroeder, porque não tem vida, não mia, está certo? Mas ele dá informações sobre essa perda dessa superposição devido ao ambiente, isso foi medido lá. Você fabrica essa superposição, aí em vez de mandar o ratinho imediatamente, você espera um pouco. Aí o ambiente vai interagir com aquele campo na cavidade, porque a cavidade não é perfeita, e vai fazer com que essa superposição se transforme no que a gente chama de mistura e estatística, uma mistura clássica. O campo tem 50% de chance de estar ligado, 50% de chance de estar desligado, mas isso não é nada quântico, isso é feito de jogar a moedinha. Uma situação dessa pode ser reproduzida na cavidade, espero que a sociedade protetora de animais não esteja aqui presente. Por exemplo, eu estou na cavidade com o gato, eu jogo uma moedinha, se der cara, eu mato o gato, se der coroa, eu não mato. Isso é clássico, não tem nada de quântico. Então, essa superposição, devido à medida do ambiente, se transforma em uma alternativa clássica. Isso foi medido lá na França. Então, eu vou terminando por aqui, mas fazendo apenas três observaçõezinhas para o chover, então acho que eu posso terminar, já estava aqui. Então, o nosso grupo, lá na UFRJ, tem participado muito ativamente de pesquisas sobre o que a gente chama de decoerência ou descoerência, que é essa perda dessa coerência da superposição que produz interferência devido ao contato com o ambiente. Então, vários trabalhos teóricos e experimentais têm sido realizados, numa colaboração muito estreita entre teóricos do nosso grupo e experimentais do nosso grupo. São experimentos feitos lá. Uma revisão dessas questões, tanto no âmbito teórico como no âmbito experimental, foi publicada agora em 2015, uma colaboração com esses dois ex-alunos meus, que me dão bastante orgulho, o Leandro Aulita e o Fernando de Mello. O Leandro Aulita hoje em dia é professor na UFRJ, o Fernando de Mello é professor no CBPF. Então, esse é um artigo de revisão sobre essas questões ligadas à dinâmica do emaramento. Quer dizer, como é que essas emaramento e coerência se desmancham devido ao efeito do ambiente. É uma questão importante para a computação quântica, porque a computação quântica se baseia no emaramento. E, portanto, se o ambiente destrói o emaramento, acaba a computação quântica. Então, pensar em estados mais sensíveis ou menos sensíveis ao efeito do ambiente é importante também para eventuais aplicações. Bom, esses são os colaboradores nessa área de pesquisa. Leandro, Fernando, mencionei, Rafael Chaves, ex-aluno meu também de doutoramento, está agora em Natal no Instituto Terração de Artifísica, é professor lá. Malena está conosco, foi minha aluna, atualmente é professora no grupo. Alejo foi professor do Ruinet e atualmente está na Argentina. Osvaldo foi professor meu também, junto com o Paulo Costa Ribeiro. Gabriel Aguilar, já não sei nem bem onde é que estão todos agora neste momento, mas o Gabriel Aguilar está no Canadá, mas está voltando lá para o FSJ, ele foi selecionado no concurso. Marcelo, na Austrália. Andréia foi postdoc, está no México. Paulo Sousa Ribeiro construiu o nosso Laboratório de Óptica Quântica, está agora em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Steve Walborn está conosco, é americano, que veio para o Brasil, apaixonou-se, em mais de um sentido, e aqui ficou. Está certo? Daniel Cavalcanti, na época em que nós colaboramos, estava em Barcelona, ele se formou no FMG, atualmente está em Singapura. Antônio Assini é professor em Barcelona, Joe Eberle, lá de Rocheser, também nós colaboramos, e Xiao Fenquian era um postdoc de Joe Eberle. Isso aqui mostra os grupos que estão trabalhando em áreas relacionadas com essas questões, emareamento, criptografia, etc., no Brasil, e que estão reunidos nesse Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica, que foi interrompido durante algum tempo, aparentemente vai começar agora. Eu queria só terminar com uma mensagem, porque eu comecei essa palestra, falando daqueles jovens, brilhantes, que no início do século XX, se interessaram a desenvolver a física quântica, porque eram movidos pela curiosidade e pela paixão, e não tinham a menor ideia de possíveis aplicações. Depois disso, nós tivemos toda essa história que eu narrei para vocês. Então, é interessante ver o que esse pessoal dizia sobre ciência. O Max Planck dizia que é impossível fazer um corte claro entre ciência, religião e arte. o todo nunca é igual à soma de suas diversas partes. Max Planck. Um chamado à interdisciplinaridade, à cultura, à não especialização excessiva. O Dira, que tinha essa frase que eu sempre achei fantástica, ele dizia o seguinte, uma teoria com beleza matemática é mais provável de estar correta do que uma teoria feia, ainda que ela coincida com dados experimentais. E o Einstein, que foi tão mencionado aqui nessa série de palestras, ele dizia que a coisa mais bela que podemos experimentar é o misterioso. Essa é a fonte de toda verdadeira arte e toda ciência. Aquele para que essa emoção é estranha, aquele que não pode mais fazer uma pausa para refletir e ficar absurto em admiração, está praticamente morto. Seus olhos estão fechados. Então, é uma... ilustra muito bem o sentimento naquela época daqueles jovens que faziam ciência por paixão e por curiosidade. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigada. Temos tempo para perguntas. Podemos ter perguntas. Pode ser em português. Oi, você citou um pouco sobre, não sei se eu entendi direito, mas a representação no momento que você usou o exemplo do cachimbo e que no caso as leis seriam uma representação da natureza e não uma coisa mais fiel. E eu associo isso um pouco à lei determinista que diz que tudo que não é proibido é compulsório. E assim, eu queria saber se... Eu tive um raciocínio que liga isso à teoria da informação quântica. Porque o que determina ser proibido ou não? Que eu acho que isso tem uma certa relação com a teoria da informação que é usada para auxiliar algumas questões na comunicação do embaranhamento, que é uma comunicação não local. E eu queria saber se, não sei, está no caminho esse raciocínio. Tá bom. Então, eu vou responder parcialmente a sua questão. Primeiro, que tem atenção. Quando eu mencionei representação, significa isso. Significa, por exemplo, nós temos aqui uma teoria de ondas, mas as ondas não são ondas físicas que estão acompanhando a partícula, mas são um formalismo matemático que permite prever resultados de experimentos que podem revelar um aspecto corpuscular ou ondulatório, por exemplo, do sistema. Tá bom? Então, é nesse sentido. Com relação à questão da informação, sim, sim, enfaticamente. Eu tinha mencionado lá uma afirmação do Strader, que eu disse que era uma afirmação que ele fez lá atrás, mas muito moderna, sobre o emareamento. Ele disse, que nós podemos ter conhecimento global, mas total ignorância sobre cada uma das partes. Por que é moderna? Porque ele está definindo o emareamento em termos de uma quantidade de informação. Ele falou ignorância em relação ao estado das partes. E, de fato, a teoria do Shannon, que foi a teoria da informação clássica, foi generalizada para a física quântica. Hoje em dia, nós temos uma teoria da informação quântica que é uma generalização da teoria de Shannon. E que se aplica em particular, em alguns casos muito especiais, como medida do emareamento. Você vai medir, se você tem duas partículas, você vai medir o emareamento entre elas, medindo a ignorância que você tem sobre o estado de cada uma delas. aplicando uma fórmula que, de fato, é a extensão quântica da entropia de Shannon. Está certo? Então, essa noção de informação é onipresente atualmente nesses trabalhos. O Hertz, em 1887, ele fez um experimento que criou ondas eletromagnéticas e detectou. Imaginemos que a gente faça o mesmo com ondas gravitacionais em algum momento em breve. Será que a preocupação principal da interferência num estado quântico está sempre associada a uma onda eletromagnética que interage de alguma maneira? Não necessariamente. Você pode ter partículas, como mostrei, que produzem esse efeito de interferência. Tem, Adam, ou partículas. Será que as ondas gravitacionais, entendendo as limitações experimentais do que isso significa, será que uma onda gravitacional conseguiria obter algum tipo de informação em cima desse estado quântico sem interferir sobre ele? Deixa eu ver se eu entendo essa pergunta. Eu entendo assim, quando se fala hoje em dia de ondas gravitacionais, você está usando a teoria clássica da relatividade generalizada. Você não está usando a teoria quântica. São ondas que você entende como deformações do espaço-tempo, mas a física quântica não está entrando aí. E essa é uma questão que eu entendo como uma questão aberta. Como é que você descreve esses fenômenos gravitacionais usando a teoria quântica? é uma questão que fica muito mais premente se você começar a falar de buracos negros. Pior aí, se você começar a falar da origem do universo. Porque aí você está falando de regiões muito mais limitadas, de propriedades, partículas que estão evaporando, por exemplo, do buraco negro, e a teoria quântica aí tem que ser relevante. Tem gente que trabalha nisso. A impressão que me dá, não sou especialista no assunto, é que atualmente você tem algo parecido com o que se fazia com a teoria semiclássica. É uma teoria que é quântica, mas não é, não tem as equações de onda, está certo? Isso existiu antes de aparecer a equação de Schrodinger. Atualmente, eu acho que nós estamos nesse limite aí. Mas eu acho que tem muito caminho a percorrer para entender como é que essas duas teorias se harmonizam. O David Grosso mencionou isso na palestra dele. Certo? É preciso ainda harmonizar essas teorias. Parabéns pela palestra, muito interessante. O senhor citou meio rápido, assim, acho que não é alto fulcro, aquele experimento a respeito do teletransporte que saiu, inclusive, na imprensa leiga. E eu gostaria, talvez, de uma explicação um pouquinho melhor sobre isso, principalmente da questão do que eu entendi, do que eu li, do pouco que eu consigo entender, porque eu não sou físico, que eu li na imprensa comum. A impressão que me deu é que, na realidade, a partir dessa questão do emaranhamento, você transfere, transfere, você como que sabe uma propriedade de uma partícula lá longe. Mas a partícula em si não foi transportada, o que na realidade foi é simplesmente você tomou ciência de uma situação, de uma outra partícula lá que está emaranhada com a anterior. Quer dizer, porque o uso de teletransporte significa transportar aquilo, o que foi transportado aí. Muito bem, então vamos ver isso. Queria apagar a luz um pouquinho daqui, pelo menos. Então, qual o problema que se coloca? Temos aqui, desculpe pelos nomes anglo-saxônicos, o primeiro, Alice, Alice e Bob. Está certo? Bom, então Alice e Bob, A e B, estão aqui, e Alice quer transformar, quer transportar para o Bob informação sobre um estado quântico de posse dela. Está certo? Pode ser, por exemplo, a polarização de um fóton, que ela quer dar essa informação para o Bob. Bom, ela, para fazer isso, ela tem sérios problemas. Então, deixa eu ver se eu consigo passar isso diante. Ah, não, está aqui. Eu tinha desligado aqui um momentinho. então ela tem sérios problemas. Quais são os problemas que ela tem? Bom, em primeiro lugar, digamos que ela conheça, ela fabricou aquele fóton polarizado. Para comunicar a Bob a informação precisa sobre aquele fóton polarizado, ela tem que dar a inclinação da polarização. Bom, em princípio, para dar uma informação precisa sobre a inclinação da polarização, ela precisa de um número de dígitos que é, em princípio, infinito, mas nunca vai ser, vai ser muito grande. 37,32, tá certo? Então, pode ser uma mensagem com muitos bits de informação que ela tem que transmitir. Primeiro problema. Segundo problema é que pode ser até que ela desconheça a polarização do fóton. Alguém produziu aquele fóton, ela não sabe qual é. Você diz, mas espera aí, ela pode pegar um polarizador e medir a polarização do fóton. Mas como é que eu faço isso? Só tenho um fóton. Eu boto o polarizador assim, se o fóton passar, eu sei que ele está polarizado ao longo do eixo do polarizador, ou então está com uma polarização inclinada, com uma componente ao longo do eixo do polarizador e ele passa. Se ele não passa, ele, mesmo que esteja com uma polarização inclinada, ele tem uma certa chance de não passar, porque ele tem uma componente perpendicular ao eixo do polarizador. Então, se o fóton passa, a única coisa que eu sei sobre ele é que a polarização dele após passar está ao longo do eixo do polarizador, porque ele foi polarizado nessa direção. Mas eu nada sei sobre a polarização dele antes dele passar. Então, se alguém permite um fóton para Alice com uma certa polarização, ela não sabe qual é a polarização. Se a pessoa mandar para Alice muitos fótons idênticos, todos com a mesma polarização, ela pode saber. Quando ela mede o primeiro fóton, ela vai girando até ter intensidade máxima. quando ela tem intensidade máxima, ela descobre, essa é a polarização do fóton. Mas aí ela está com uma luz, digamos, aproximando-se de uma luz clássica. Você consegue determinar a polarização vendo qual a direção do polarizador que transmite maximamente. Mas com um fóton só, você não consegue determinar a polarização. Então, ela possivelmente nem conhece a polarização desse fóton, mas ela quer transmitir a informação para o colega de Alex Shalai. Então, essa proposta foi feita em 1993 por Charles Bennett e colaboradores. E a ideia é a seguinte, Alice e Bob dividem um estado emaranhado. Então, estou usando aquela notação que eu mencionei antes, aquela notação sintética dos físicos. Isso aqui me diz que o estado, você tem aqui dois fótons, um deles está com polarização horizontal, o outro com vertical, você não sabe a polarização do primeiro, porque o primeiro pode estar com polarização horizontal ou vertical. O primeiro é esse primeiro índice aqui. Então, quando você soma esses dois objetos, você está dizendo o seguinte, olha, eu desconheço a polarização de cada fóton, mas sei qual é o estado total, é esse aqui. Eu conheço o estado global, mas não conheço a polarização de cada um. Esse é o estado emaranhado desse fóton com esse, do tipo que a gente produz naquela experiência do cristal, se lembra? Que produz um estado assim, né? Muito bem. Então, esse estado emaranhado é o canal quântico de comunicação. Aí a Alice faz o seguinte, aí, de novo, eu não vou poder dar com os conhecimentos que nós adquirimos até agora nessa palestra, descrição detalhada do que é feito, mas vou dar uma ideia geral. Ela faz uma medida, mas compartilha esse estado, aí a Alice faz duas medidas binárias sobre o par de fótons que está com ela, ou seja, esse fóton e esse. São duas medidas, tem os dois fótons, ela pode fazer duas medidas binárias e vai ter resultados tipo zero e um. Então, o resultado dessas medidas binárias, ela transmite por telefone para o Bob. Ô, Bob, são dois bits de informação, primeira medida, segunda medida. A primeira medida é se os dois fótons estão em um estado ou no outro. Segunda medida, a mesma coisa. Basicamente isso. Duas medidas binárias. Uma medida binária, você tem quatro possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Uma de quatro possibilidades. Ela liga para o Bob e diz assim, ô, Bob, eu consegui, eu medi aqui 0 e 1, digamos. De posse desse resultado, o Bob faz uma transformação no fóton que está com ele, o fóton do pare-amareado, e após essa transformação, ele sabe que o fóton dele está no mesmo estado que estava o fóton da Alice. muito embora a Alice desconhecesse o estado do fóton dela, e ele também desconhece o estado do fóton dele. Mas ele sabe que após essa transformação os dois ficaram no mesmo estado. Nós que, para fazer isso, a Alice tem que fazer uma medida aqui. Medindo, ela destruiu o estado do primeiro fóton. Então, ia ser uma particularidade da teleportação. Você destrói o material original, mas reconstrói o estado do fóton nesse fótonzinho que está aqui. Está certo? Pode ser fóton, pode ser outra partícula. Isso é geral. Então, o que se ganhou com isso? O primeiro ganho é que, com isso, você consegue transportar o estado dessa partícula para essa sem conhecer o estado dessa partícula. Você pode perguntar, mas por que alguém vai querer fazer isso? No próprio processo de computação quântica, você quer transportar informação de uma partícula para outra. E aí, é o meio da computação. Você não sabe qual é o estado dessa partícula. Você quer ter um mecanismo que permita transportar essa partícula ao longo de um circuito. O estado da partícula, perdão. Está certo? Então, você transformou, você transportou informação, nesse caso, não mandou a partícula. Então, essa é que é a base da teleportação. Você conseguiu transformar, transportar a informação com apenas dois bits de informação, em vez daqueles 37,3,2,4, vários decimais para caracterizar uma inclinação da polarização. A primeira proposta de realização experimental da teleportação foi feita no artigo que envolveu uma colaboração do Nisim Zaguri, lá do UFRJ, a minha também, com um grupo lá da França, do Sérgio Aros. E esse experimento já foi feito por vários grupos. Então, só para dar uma ideia conceitual e um pouquinho mais ligeira do que significa a teleportação e como é que isso se compara com o Star Trek. No Star Trek você coloca um amigo seu em uma jaula e você quer teleportar esse amigo para outra jaula. Aqui nós temos que tomar cuidado porque nós sabemos que o que vai ser teleportado é informação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter aqui a matéria que compõe o seu amigo. Está certo? O barro, no sentido bíblico. Está certo? Barro. Esse é o barro. O seu amigo está aqui. Você tem que ter uma conexão entre essas duas cavidades com uma conexão quântica, aquele canal quântico de comunicação. Está certo? Partículas emaranhadas. Certo? E em seguida você faz medidas sobre esse amigo. Você destrói o estado dele, transforma o seu amigo em barro. Está certo? Mas tem que comunicar o resultado dessas medidas à pessoa que está lá na outra gaiola, que está comandando a outra gaiola. Essa pessoa recebendo sua informação sobre as medidas que foram feitas no seu amigo, ela pode aplicar uma série de transformações no barro que está com ela e produzir então uma cópia do seu amigo, que já não existirá mais, ele foi destruído. Está certo? Então essa cópia, atenção, não é um clone, porque o clone, o original costuma continuar existindo. Aqui não. Está certo? Você matou o original e vai reconstruir o estado do amigo. Agora, atualmente, experimentos de teleportação são feitos com uma única partícula. Você tem um átomo que teleporta para outro átomo. Está certo? Então é um bit, você está teleportando um bit quântico. E mesmo nesse experimento simples, você tem muita chance de erro. Está certo? Então, teleportação não vai servir para teleportar seu amigo de uma jaula para outra. Seria temerário você tentar isso, porque qualquer coisa pode aparecer na segunda jaula. então essa é a ideia da teleportação. Está certo? É informação. Você faz economia da transmissão, porque em vez de transmitir uma sequência de dígitos que pode ser idealmente infinita, você transmite dois bits de informação. Use o emareamento quântico como canal de comunicação e consegue reproduzir o estado da partícula lá adiante. Está certo? Então é isso. É uma espécie de fax quântico. É um fax quântico. Só que no fax clássico você não destrói o original. Você produz o problema e fica com o original. Diga. O fóton continua existindo, mas o estado dele é que foi transformado. Isso. Da mesma forma aqui, todos os átomos que compõem o seu amigo estão aqui. Está certo? Ele se foi. A última pergunta, mas tem que ser pequenina. É um prazer estar aqui na sua palestra. Muito obrigado. em cima do que você está falando. Eu sou jornalista e uma das minhas intenções é vir aqui e não escrever besteira depois. Porque tem muita besteira escrita por aí, você deve saber. E uma delas, eu queria esclarecer, é o problema do emareamento. Muita gente dizendo que você mexe numa partícula aqui e ela lá em Marte, emparelhada com ela em Marte, e se modifica. Isso. Isso não é verdade? Não. Não. Então, ótima pergunta. Está certo? Então, isso é justamente o que intrigava o Einstein. A possibilidade de você determinar o estado de uma partícula que não está ligada causalmente com essa medida que você está fazendo. Está muito longe. e como é que você entende isso? Então, de novo, essa história de que você medindo aqui, você determina o estado da outra partícula, a gente diz até assim em mecânica quântica, que você projeta o estado da outra partícula, isso é o que a matemática mostra. Você tem que interpretar isso convenientemente. Como é que você vai comprovar isso? Então, o que acontece é que como medir a polarização do fóton aqui, eu aprendo que a polarização daquela partícula é ortogonal à polarização do fóton, que eu estou aqui, porque eu sei que no estado que elas estão é assim. Agora, a pessoa que está lá, qual a informação que ela obtém sobre minha medida aqui? Ela vai medir o fóton dela? Claro que eu sei qual o estado que ela vai encontrar, ela vai encontrar verticalmente quando medir. Mas, essa medida única que ela faz não vai dizer que eu medir aqui. Por quê? Porque antes de eu medir, ela tinha 50% de chance de encontrar o fóton polarizado verticalmente e 50% de encontrar horizontalmente. Então, para aquela pessoa que está lá, a situação não mudou, ela encontrou vertical porque, bom, tinha 50% de chance de encontrar. Então, ela não sabe se eu medir ou não. Está certo? Então, de fato, rigorosamente, a física quântica diz o seguinte, o estado daquela pessoa lá é o mesmo que ela tinha antes de eu fazer a medida. É o que a gente chama mistura estatística das duas possibilidades. Uma alternativa, 50% H, 50% V. Eu ganhei informação, mas a pessoa lá continua com o estado original. Então, não houve mudança instantânea do estado que está com aquela pessoa. Certo? Bom, como é que elas podem descobrir que tem o emareamento? Aí, elas têm que fazer várias medidas. Então, se eu fizer aqui várias, tem vários pares emareados. Certo? Aí, eu meço aqui uma vez e encontro horizontal. Sei que ela vai encontrar vertical. Ela mede, encontra vertical, mas ela não sabe se eu medi ou se é 50% de chance. Aí, eu meço de novo e, dessa vez, eu encontro vertical. Sei que ela vai encontrar horizontal. Ela mede, mas também, ela não sabe se mediu horizontal porque eu medi vertical ou porque ela tinha 50% de chance de medir horizontal. Com isso, a gente constrói uma série de medidas. Está certo? Após fazer essa série de medidas, a gente compara as medidas. Tem que aproximar os dois. E eles vão ver o quê? Que existe uma forte correlação entre as minhas medidas e as medidas daquela pessoa. Está certo? Mas só descobrem isso quando juntam as informações. Está certo? Então, essa é a maneira de realmente não violar a causalidade com uma interpretação correta da física quântica. Está certo? Muitas vezes, as pessoas interpretam dessa maneira. Eu meço aqui, colapso, esse é o termo usado, o estado daquela pessoa, assim, está errado. Está certo? Eu ganho informação sobre o estado, mas o estado da pessoa continua sendo o mesmo que antes, porque ela não tem essa informação. Ok? Então, você vê também, em relação à sua pergunta aí, como é que o conceito de informação é importante na física quântica. A gente lida com ele também nesse fenômeno. Ok? Obrigada. a todos. Agradecer a concertada. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Aplausos.